Música Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é a Ricofazeres E sejam bem-vindos aqui a uma batalha épica De Wars Ecos, de Portugues Walkers Ah, pois é, nós somos todos membros do clã de Portugues Walkers E hoje vamos ter aqui uma guerra épica Aqui comigo tenho o Street Como é que é Street? Boas, malucos Tenho aqui o Dazer Boas, pessoal O Defeito Olá, boas O Super Boas O Snake Como é que é, malta? O Jorge Boas O Poison Como é que é, people? O Fred Está tudo, pessoal O Seals Como é que é, pessoal? E o Shitter Como é que é, people? Maltinha, isto vai ser uma guerra épica, dividimos o clã em dois Estão ali, a minha equipação, os de amarelo Estão ali atrás de ti Ui, sorry Isto faz tudo para a gravação Pois, então, não sabes Tinha que ser Tinha que vir aqui em Belgar Bom, maltenha Da minha equipa faz parte, nada mais nada menos do que o Fred O Street O Super E o Shitter Na equipa adversária estão o Poison O Seals, o Defeito O Deizer O Jorge E o Snake Eles têm o homem em vantagem porque nós estamos em número impar Bom, isto A minha equipa vai começar daquele lado Por trás da bomba de gasolina A equipa adversária vai começar lá ao fundo, por trás da esquadra O objetivo é tomarmos conta do supermercado grande A primeira equipa Aliás, a primeira equipa a entrar aqui dentro do supermercado Ganha a posse do supermercado A equipa adversária tem o objetivo Que é acabar com a equipa que está dentro do supermercado E tomar, por sua vez, a posse Resumindo A equipa que ficar com o último player em jogo Ou com os últimos players em jogo Vai ganhar esta guerra épica É isso, maltenha É isso, é Vamos embora, vamos preparar a sua posição Aliás, antes de irmos Para não houver a confusão com os zombies Vamos já fazer a chamadinha Faz a chamada, Fred, por favor Pobre a minha mochila grande Meia Foda-se, eu tenho uma militar, meu Eu tenho lá coque e silenciador Olha, se alguém precisar de uma média Eu tenho aqui uma média na mala Que só me está ao cão Zonde à esquerda É na monstra Ah, é verdade Eu tenho shotgun Se alguém quiser uma shotgun Eu dispenso Olha, dá ali uma média Oh, serito, vais ter que Dá ali a média ou rico O rico está com uma pequena Já Vais ter que me ceder a primeira parte do vídeo Porque isto estava a gravar Não sei porquê Não, não é boa Olha aí, olha aí a média Onde é que está? Não o vejo Está aqui no ar Eu venho da Kappa, malucos A Kappa é... Ui, muito bom Olha aí uma shotgun Alguém precisa de pistolas? Com credo, tem fora da vida Não, não, eu estou, eu estou, eu estou bem A linha militar está cheia de pistolas Se alguém quiser... Cuidado homens, homens, homens Dei-me só uma caverzinha Pá, o que não... O que tiver grandes... Pá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ao meio Eu vou ao meio Pá, o rico tem skill, tu tens skill Eu não sou grande coisa Pode ser? Estou a dizer o... Deem uns binóxicos ao super, então Super, o super... Pá, vai o super homem? Está bem Está bem Queres que eu vigie e diga se as estão a passar ou se não estão indo? Não, tu vais avançando connosco, à medida que a gente avança, estás bem? Podemos dizer que... Oi? Sem querer... Estava a pôr no jogo, tudo bem? Posso dizer... Eu vou mandar mensagem que estamos... Está bem, está bem, faz isso Podes mandar mensagem nossa a dizer que estamos pronto Então quem é que faz... Quem é que é os grupos de 2-2? Se calhar, tu vais por um lado com o outro e eu vou por outro Está bem Assim não fica gravado, estás bem? Queres ver o bico fresco? Já, bom, vocês dois, eu vou com o... Está bem Então a gente faz a... Fazemos a direita do supermercado Vamos aqui portares pela direita E os binóxicos? Os binóxicos é para o super? Pois, mas ninguém me ajudou ainda Binóxicos, quem é que tinha binóxicos, malte? Dropem no chão Sou eu, sou eu, espera aí Está aí, olha aqui Fica com os meus Eles estão... Ah, eles estão, então escreve aí, bora, então, bora Está aqui uns, está aqui uns no chão Então diz, bora Bora que eles já podem ter arrancado, é? Bora, Fred Eu fico com estes Fred, vai tu dar-me que eu vou a limpar dos domes O que é que precisas que eu faça, Street? Eu faço à direita com o Fred, vocês fazem pelas casas da esquerda Trazem o post office e apanharam o principal Pera um minuto, pera um minuto, pera um minuto Está aí o 10 a dizer Ah, ok, está bem, está bem Espera aí, então vou esperar mais um bocado Então, o trajeto do super entra já aqui pela casa da frente Encosta-se, se calhar, ao post office, não é? Fica com a terceira visão sobre a rua toda E vai dar duas dicas à gente Se viste o gajo passar lá para a parte de trás da garagem Avisas-me a minha Fred Se viste passar para a esquerda Avisas o Street e o... Afinal não, foi a chamada do Skype O próprio Frappes desliga quando mandas o jogo abaixo Já, eu voltei a fazer isso e isso deu treta Rick Ah Ao lado do supermercado Sim Ao lado de quem está a sair Ao lado direito É o quê? É vermelho Aquele lado vermelho qual? Ah Aquilo é... O supermercado pequeno é o deles Aquele vermelho é o deles O nosso é aquele que tem chapas por cima Tem 5 chapas por cima 1, 2, 3, 4, 5, 6 É uma chita Isso Nós vamos ir Bora, bora Se alguém for abaixo tudo... Tudo para até voltar Não, não Diz que ele que faça joint Bora Esperem só um minuto Ele já entra Não Opa, despergunte Podemos ir Senão nunca mais isto arranca Era essa É da vez que saio Ah tão, a sério Oh Senão nunca mais saibos daqui Porra Devem estar a combinar mil e uma cenas Todos cheira de truques E o carasso Escreve E-Street Nós vamos arrancar agora Escreve, que eles assim aparecem Escreve, escreve Nós vamos arrancar agora Já tão a ligar os screens pretos Nós arrancámos Bora Bora Fred Siga Malta, malta Muita calma e comunicação Cuidado dos buildings Falem os locais mesmo certos Que é para um gajo estar sempre a noção do que é que se passa Mete já estes binóculos lá ao fundo, Fred Mete lá estes binóculos já lá ao fundo Que eu mate este zonco Olha, mandaram um flare Ah, ah, ah Mandaram um flare Para cá, ah, ah, ah Mandaram um flare A flare já vinha da garagem, meu Tá lá ao fundo Tá lá ao fundo encostado Matas tu, matas tu Estão a sair da polícia Estão a ir para a direita Dois para a direita Tudo para fora da cidade Dois? Estão? Estão a ir para fora da cidade Vamos ter que calmar aqui, hein? Três, bem um pelo meio Vem um pelo meio Estão perto dos bombeiros Estão perto dos bombeiros A vantagem, mas bora, bora Isto é guerra Isto é guerra Isto é guerra Ele não entrou Mas está lá Ele voltou para trás Vem zombis atrás Espera aí Espera aí Ele voltou para trás Está a fugir para trás Não te mostres que eles podem subir os caixotes lá ao fundo, Fred Estarem que estados à parede aqui Encosta-te aqui Eles são ao lado esquerdo Foram três para a direita Três? Três? Bem, bem, bem Boas dicas ao super Os outros dois não sei onde é que estão Mete essa arma de fogo na mão Que não temos aqui os homens Qualquer coisa Disparas tiros Mete a pistola na cena da faca Ou da melee Estou encostado ao aeroporto Ou... Estou encostado aqui ao supermercado já Vê-me aqui na frente do supermercado Se passa-se alguma coisa Ou... Na frente do supermercado está tudo limpo Estou encostado ao supermercado Vê-me esse lado É isso, Fred Vê-me esse lado Cuidado com as cenas de madeira ali ao fundo Eles não te aparecem pela... Pela direita Foram... Vocês não se esqueçam Foram três pela direita Não... Não se afastem muito estreita Ui, eu aqui não tenho ninguém de acesso Oh Rick Eles podem vir pelas decenas de madeira Pronto, é isso Tens de estar atento É preferível se calhar estás aqui assim Olhar, já E vais deitando um olho só de vez em quando Mas ele... Ele tem vantagem sobre ti Se encosta a cena... Ele se encosta a cena de madeira Ele tem vantagem sobre ti Porque ele vê-te e tu não o vês Por causa da terceira pessoa Estou a dar um olho à esquerda Eu não vejo... Ui... Está aqui um dentro já Está cá um dentro Está cá um dentro Está cá um dentro Está cá um dentro Com... Com... Entrou um Com aquela entrada Eu podia espreitar aqui à direita Sim, eles estão... Eles estão... Eles estão dentro já Eles estão dentro já Eles estão dentro, oh Fred Não vale snipers, não é? Não, não Não É pena Ui... Está com arma de fora Ele está com arma de fora Ui... Tu está-me a acertar Está lá um a disparar ao fundo Acho que é no caminho dos bombeiros Acho eu Ui... Está um dentro da farmácia Está um dentro da farmácia Aqui é para não chamarmos a atenção Tens? Não Cuidado! Cuidado! O que estamos aí? Ui... Estava a tentar trocar Não... Se não tens... Matas logo Temos que... Temos que avançar Não podemos ficar aqui Está algum dentro do supermercado? Estão dois Vem aqui por este lado É melhor... É melhor irmos por este lado então Ou não vais para ir pelo meio da estrada? E aí... Deve estar um atrás da... 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 E esta não é automática Qual é o seu? Fala Rick Não estou a ver ninguém já Estou tudo Estás já a KPM Estou a ver ninguém Ah... A K74 aqui é automática Não estou a ver ninguém Sou... Super faz fogo de supressão aí... Aí para dentro do supermercado Para eu e o... Coisa avançar Eu acho que estão dentro da garagem Eu acho que já vi alguém dentro da garagem Eu não vejo ainda aquilo Da oficina ou da garagem Eu não vejo nem que vocês chamam aquilo Ele está à porta Ele está à porta Ela só consegue limpar ao longe Ou uma cena qualquer Silenciadora Está do lado direito Está do lado direito da porta E o outro está do lado Muito bom Era isso que vies ter matado era logo o zombie Eu tenho silenciador na minha AKM Comrócio Como é que isso está? Está feio né? Está onda onda 앉a Ele continua dentro do supermercado É o que vou fazer com o Fred Mete milise Mete a milise Mete a milise Bora Eu ainda não consegui ver nenhum Quer dizer, vi o DO dentro do supermercado Não corras agora aqui Ah Fred? Não Espero bem que eles não tenham ninguém aqui para o meio do lado. Mete-te os antibióticos à mão num número que carregues logo que é para tomar. Já tá. Eu não tenho muitos. Eu acho que algum deles saiu da cidade e foi dar a volta. Acho que sim. Acho que sim. Tipo, o defeito fazia sempre isso. Eles ouviam isso. Eles ouviam isso. A garagem não me parece que esteja alguém. A garagem. Aquilo é a luta ali? Morreu um? Calma. Não me digas que morreu um. Eu não. Eu não matei ninguém. Morreu, morreu o Dezer. O Dezer morreu na porta. Boa, boa. Bem jogado. Eu vou tentar passar para dentro do post office. Eu estou a recuperar os medicamentos. O Dezer deve estar com uma azia. Vamos embora. Bora, anda Fred. Estão a ir. Estão a ir. Faça-me as queira vocês aí atrás. Ou não. Ui, puseram aqui. O que é isto? Já vi dentro daquilo. Achas que dentro está limpo aqui a... Passaste? Passaste no post office. Passaste? Eu estou a garagem. Fred. Fred, cá para dentro. Vês as nossas costas aí. Eu vejo a nossa frente. Aqui. Aqui. Percebes? Vês as nossas costas? Ah. Estão na farmácia. Estão na farmácia. Ui, não matei Zé. Come on. Não matei meu. Ai, tanta bola de secar meu. Come on. Estou aqui na garagem. Aí, aí. Vês as nossas costas. Aí, aí, aí. Ali. Não, não. Tens que usar a terceira pessoa Zé. Só um... Sim, eu estou na terceira. A vantagem. Vamos dar aqui a volta. Não, tens que usar, mas tens que estar à parede. Tens a altura. Oh, Street. Oh, Street. É. Não me deixes o gajo ver pela rua principal que o gajo fode-me aqui dentro da garagem. Está bem? Espera aí. É que eu tenho um dedo de sua nocado. Estás? Ah, ok. Olha para mim o gajo. Manica. Aí, eu não matei este gajo nem sei como. Não tenho esta merda em burst. Fui tonto on-y agora, meu. Ah, opa. A sério. Fui tonto on-y, meu. A sério. Rato, olha aí. Ele já... Ele já não vai aparecer, meu. Está aí onde. Está aí a nossa. É a nossa. Estava ali. Vamos lá ver como é que tu estás, Fred. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo, Fred. É isso mesmo. Aqueles pela madeira não te conseguem acertar. Como é que eu não matei este gajo? Este gajo deve ter ficado a zeros. Quase, maluco. Certeza. Já estás morto, Rick? Não, não, não. Diga-me para onde é que estão a mandar os tiros. Que é para eu saber. Está aí, está aí dentro. O gajo está a olhar para mim. Mata, mata, mata. Dentro onde? Dentro onde? Morrestes? Morrei. Morreu o... Não vi ele. O super. Mas eles estão todos dentro da... Já está lá. Estão dois. Estão dois dentro do supermercado. Vocês sentam por aí e estão a olhar para a porta. Estão a olhar para a porta. Ah pá, eu tenho medo é de ir para a rua principal. Que eu vou levar o cu aqui na rua principal, meu. O problema é esse. Senão eu para a pavó deste lado que eles não sabem que estamos aqui. Aliás, eles já devem ter recebido o próprio call out, meu. Receberam. O que é que eles já devem estar, mano? Eu me preocupo. Estes dois aqui dentro. Estes dois ali dentro. Estes dois que estão sendo feito. Estes dois não se soltando. Quem é que está aqui comigo? Quem é que está aqui comigo? Estes tu, Fáquep é. Fáquep é? Controla-me aquela rua ali em frente. Em frente a nós ali. Que ele pode vir por trás desse prédio do Mosco. Do Mosco? Ah esta rua mesmo aqui em frente é só coisa. Isso, isso... 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 Cuidado ta disparado aqui dentro... Tá onde? Da onde? Dentro os... Aí tá lá... Tá dentro do Cu Foda-se... ... se morrer... É onde é? Tá dentro da... da farmácia Pronto... Trinqui... 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 Ui... quem é que ta a esperar... pra mim? Só... Quem é que ta? Ou agora... vou... vou me deixar aqui bem... certeza Aqui não ta ninguém... Dentro da farmácia ta o Trinqui... Ui... Tô a esperar para aqui meu... WTF... meu... Estão a mandar tiros para aqui só que ele não me consegue acertar. Olha, entrou outro cá dentro. Oh my god, que guerra épica. Que guerra épica. Que merda, agora eu fico aqui sem fazer nada. Onde é que vêm os tios? É dentro do supermercado, só que eu não o vejo daqui. Já mataram o que estava na farmácia. Não, não, eu não consigo sair daqui, com o gajo do supermercado estão a disparar quando estou contra mim. Eu não consegui reparar como é que me dispararam na farmácia. Estes são os três, já. Estou a ficar sem bala. Ah, eu estou-te a ver, eu estou-te a ver. O que é isso? Mete cá a cabecinha. Mete cá a cabecinha, mete. Eles sabem que nós estamos aqui, com o gajo. Não aparecem aqui. Mete cá a cabecinha. Não consigo saltar este muro, não acredito nisto. F*** de mal. Ele continua a disparar para aqui. Vê lá, não me deixes aqui sozinho. Não, não, eles aí para trás não estão, Fred. Eu preciso de ir agora na garagem, para não deixar-os avançar. Este cara está aqui na farmácia, que é para não me papar pelas costas. Está um do lado da farmácia e está outro aqui. O problema é que eu não consigo. Estão dois dentro do supermercado. Olha. Já foi! Já foi! Está só o de supermercado. Halt! 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 Oh! O supermarket foi um. Estava lá paradinho... Olha, olha, isto é gastar balas até este tubo aqui, olha. pirou-se agora, eu agora aproveito é assim, quando está na farmácia dá tiros e depois basa logo lá para dentro e devem lá estar mais dentro ele dá tiros para chamar alguém, ele pode falar dispara, dispara a frente, que eu preciso de proteção, dispara espera, espera acabaram com mais balas disparem os silsos, vocês conseguem disparar os silsos está lá dentro, está dentro da farmácia uma escondida atrás da... acertei-lhe ia-me limpando ah, matou-me, matou-me quem, 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 quem o dentro do supermercado, maluco quem é que sobra? quem é que está a jogar? vejam aí, tem que ver no tab Fred, vou tentar inventar vou tentar papar esse da farmácia por trás vou, vou de rastro, este já me perdeu o rastro vou tentar fazer isso tu aguenta-te aí dentro da garagem tens um, tens um na... carrega-me no tab e diz-me deles quem é que está a viver bom, o... o Seals e o Zé Bigotes pronto, o Seals, está aqui o Seals que ninja, que ninja sim senhor, meu menino nada 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 o silves é o tric é o tric, é o tric ui que puta moço ui outra vez olha ela meter moços ela meter moçadas vocês são 2 pessoal eles são 6 vocês são 4 são 4 ainda? não são 3 o snake o silves o e o defeito o rai que fala comigo eu estou cá atrás, eu estou fechado no parque de estacionamento então eu vou dar a volta é ah tu tens que agir tens que agir sob a surpresa que eles sabem que estás aí mas tu podes sair para trás eu tenho aqui um homem de Mossberg que já me gravou duas balas ui ta vai dessas muitas, ui acertou-me mesmo ui matou-me bem jogado muito bem jogado por parte do silves ou do tric, ui do silves bem jogado limpou-me com uma Kruger já está o Fred bem jogado, muito bem jogado Fred tens um no estacionamento no estacionamento em frente à garagem tens o prédio em frente à garagem por trás tens o silves tens outro na farmácia e deves ter outro dentro do super eu desperdicei foi muito a bala de coisa como é que se chama que é a melhor arma que a gente tinha a secar agora se eles não se mexem também para um olha está lá a minha merda toda no servidor já entramos se se bazar não interessa tu tens o servidor onde ali era o mano militar não sei não o gajo, dei tanto tiro ao gajo maluco, se eu tenho arma em burst o silves inlogged que eu vi o apanho da garagem e ele deve ter ficado a zeros foi-me uma pena tínhamos ficado em vantagem o silves é mais forte o silves é ratão é bom jogador ele matou-me com uma Kruger menino matou-me com uma Kruger não sei se estava em primeira pessoa se não matou-me com uma Kruger foi muito bem jogado já me tinha cravado dois tiros de Mossberg ao longe a Mossberg tem um alcance do caraças mas não tirei a muito estás a ver? Fred como é que isso está? estás fudido pá, podes arriscar entrar dentro do supermercado à cão à cão, estás a ver? o gajo está no fundo do nosso lado ligado à parede pelo menos foi aí que ele me matou quando ele estava a esperar o Riku eu entrei é para ver se conseguiu matar-me no disco meu Deus, a minha gráfica está a queimar o gajo vem-me de fazer o filete cá com uma pinta eu limpei um, cravete dos outros eles não se estão a mexer eu acho que eles estão capazes até têm medo do Fre sim, para todos os efeitos eles já ganharam eles conquistaram o headquarters a gente não foi lá buscar já passaram mais 5 minutos não, não mas isso depois deixou de funcionar porque a gente não estava a usar o flair a gente estava só a a jogar pela posição a última equipa a viver e ganha pá, eu aqui não faço nada sozinho vai, arrisca Zé supermercado é ganhares a posição no supermercado e depois protestes lá dentro e batas os gajos em terceira pessoa é que está do meu parteleiro a disparar-se para as portas arrisca faz o assalto ao supermercado o outro faz o assalto ao aeroporto o faz ao supermercado o Dazer foi logo o primeiro é o Dazer arriscou-se calhar ele é melhor atrevido o Dazer está a passar por outro lado lembra-te que tu quando pisas o piso da entrada do supermercado eles ouvem-te logo a estrada não ouvem sim ah cabrão é terra estás aqui ele sabe que estás aí também? sim, ele está para o meu ver e eu cravei eu matei um matei uma grande pinta dentro do supermercado estava de estar aí e devia estar a apanhar a luta ou uma cena qualquer e eu puca 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 bateu logo a coisa ah esse cara é mudanha ou longe em single shot metes os todos onde queres o Dazer não sei quem é que matou-se fui eu um dos dois fomos acho que foste tu ou então fui eu eu parecia-me comer uma arma no ar bora 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 todos até à chamada a chamada apanha a minha o o o o o o o o o vocês perderam ou não perderam? perdemos sim perdemos então vocês bastiram ao coisa ao tab mas vocês estavam muito mais perto do supermercado quem é que morreu dentro do supermercado? foste tu Poisson que eu o matei não? foi 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 eu estava a ir buscar vida pois eu vi estava a esperadinho cara triste quem que o matei que estava a entrar no supermercado? foi a mim? foi eu foi eu o supermercado olha lá esses éses que entram na chamada vai lá até à chamada deles eles saiam logo de lá eles estão a fazer se estão a fazer lute para quê meu? boa noite boa noite boa noite shows tudo bem? quem é que me chamou? éramos nós estávamos a fazer uma guerra épica faltávamos um jogador comprávamos um servidorzinho estás a ver? e estávamos a fazer uma guerra uns contra os outros fizemos uma guerrinha engraçada agora por acaso e estamos a gravar ainda queria ver se a malta entrava aí para falar mas se calhar vamos nos despedir por aqui não? super ao street se tudo isto vai ficar gigante não? já quem é que falta aí mais? é para atender chamada? é para ver já acabou já acabou mas vocês estão a gravar certo? sim 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 em live nem nada né? não 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 estava aqui o Fred não a gente te convidou a outra chamada e tal para tu vieses para aqui está bem outra chamada mano olha quem é que eu matei que entrou aqui no supermercado mesmo a campeão? a mim foi eu me mataram mesmo eu matei-te logo no princípio e fui eu foste logo a campeão e depois tive uma guerra com o street jesus quem é que estava na farmácia que levou de tiros com o caraças e eu e que é sacana o rico diz 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 o rico o rico tem antibióticos a segunda atrás de mim não me subi tu estavas tipo naquele lugar estragado eu não consegui-te acertar é é estava cá ainda um não estava é o boneco que fica no servidor fica lá 7 em cima ou uma cena qualquer bom maltenha vou-me despedir por aqui agradeço aqui aos pinguis dos portugues walkers foi uma guerra épica vamos aparecer com mais guerras destas é abraço 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 tipo maluco um abração e quem ganhou foi a minha equipa né claro está claro estava em vantagem como é que se o show estivesse entrado a ir lá mas dessa peira não mas tivemos grande problema por causa do olha lá mas se quiseres combinamos já que eu estou mal de uma para amanhã meu clearview nós adotámos uma estratégia de jogo que era tomar a posse do supermercado estás a ver tipo capturar posição e depois a outra equipa tinha que é pá a última equipa a ficar em vida ganha o jogo o que é que acontece tens um objetivo faz com que a ação se passe toda junto ao objetivo que era o supermercado estás a ver é descusa da malta andar perdida pelo mapa sem fazer nada assim e é tudo para cima eu não vou combinar com o pessoal é combina lá isso só venho cá todos estão aqui de armas no chão é pá sei lá partidas de nove e meia amanhã tá se bem bom vou-me despedir maldinha com vocês é rico fazeres até a próxima e fui obrigado fui